Bom dia, hoje é o sabadão da família Olha que maravilha Pra tomar um banho Barquinho ali embaixo Essa aqui é a nossa orla, a orla de Juazeiro da Bahia Um abração do amigo de sempre do Israel Pinto, tamo junto Que Deus recomenda todas as coisas, que Ele salve para todos Olha que maravilha Hoje é só bênção, em nome de Jesus Culto, hoje é dia de culto, sábado Dia de ir pra igreja Dia de lazer também pra família, ó A beira de rio dessa aqui, ó Maravilha, pra tomar um banho Essa orla aqui que nós temos, orla especial Perfeita Suzana Ramos, tá de parabéns, ó Orla limpa A noite bem iluminada É isso, Juazeiro, primeiro lugar sempre Novo tempo de trabalho, tamo junto Sabadão da família Maravilha Maravilha Só bênção Que Deus me comanda em todas as coisas, sempre Aí, ó, como tá tudo organizadozinho Como vocês podem ver, ó Tudo limpinho Diferente das antigas gestões Fracassadas que Juazeiro recebeu Doze anos de retrocesso E hoje estamos tendo Quatro anos, vai se completar agora Esse ano, de avanço Ó como tá tudo organizado, ó Limpinho, tudo Ó, que maravilha Retrocesso nunca mais Suzana Ramos, reeleita Tamo junto E Deus me comanda em todas as coisas Tchau